olá meus amigos do youtube você que assiste os vídeos do canal eduardo farias obrigado por mais uma vez estar aqui no meu canal sempre assistindo meus vídeos sempre curtindo deixando seu joinha compartilhando você que não é inscrito no canal obrigado por estar aqui convido você a se inscrever no canal deixar seu joinha vim com mais um vídeo aqui pessoal para mostrar aqui pessoal esse é exclusivo esse galo aqui pessoal exclusivo que eu achei ele eu achei ele muito interessante com essa crista dele aqui ó a crista dele pessoal é diferente a crista dele pessoal ela ela cai de um lado e ele fica praticamente sem poder ver de um lado aí por causa da crista ele é filho do galo brama né ele é filho do galo brama ele é filho do galo tonho brama aí eu acho interessante pessoal que a crista dele pendeu de um lado e para ele ver ele tem um ciúme danado pessoal nessa franga aqui ó onde ela vai ele vai atrás ele é um ciúme danado nela as outras galinhas tá tudo ali solta ali tudo ali solta mas ele não quer saber das outras só quer saber dessa daqui ó onde essa vai porque essa também fica mais ele no chiqueiro né cortei aqui umas folhas de bananeira e eles estão comendo aí pessoal tô com eles aqui solto vou soltar um pouquinho de milho aqui para mostrar para ver se as galinhas vêm aqui para perto olha aí pessoal ela já estão já estão aqui já vieram aqui pessoal as galinhas ela gosta de um milhozinho é um milho com eu já coloco aqui preparado né pessoal misturado aqui o milho com uma raçãozinha aqui né aí pessoal de vez em quando eu solto eles aqui ó para ficar aqui com as galinhas aí solta um galo né solta um galo aqui que fique com elas e soltar os outros junto se soltar eles vão brigar pessoal e eles vão brigar se soltar tudo junto eles brigam não pode não só tem que soltar um de cada vez e aí eu queria mostrar pessoal que é interessante quanto a ele é novo né a crista dele aí entra só como é a crista dele aí ó 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 a namorada aqui ó 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 aí eu coloco uma nova aqui dentro aí para os passarinhos não estranhar aí eu deixo aquela por enquanto para eles virem para aquela e quando eles veem essa aqui eles se acostumam tomando banho aqui bebendo água que essa aqui até porque ela é maior mais fácil de lavar mais fácil de manusear ela e maior né do que aquela ali está um pouco meio esverdeada por causa que já está eu troco toda semana as vasilhas cria lodo por causa que chove aí a água de chuva mistura com a água daqui tratada né aí fica um pouco com lodo olha aí pessoal aqui eu sempre coloco pessoal água no quintal para os passarinhos para os passarinhos comida também que é xerém aí eu coloco comida aqui olha aí deixa eu mostrar esse outro aqui pessoal ele está aqui esse aqui é irmão dele também pessoal está já cantando olha aí é um bichão bonitão também ele está aqui o sol ainda está quente pessoal ele está aqui debaixo ele fica aqui na sombra aqui olha aí é irmão desse aqui também ele está cantando é irmão desse aqui o sol ainda está quente pessoal já é quatro e meia da tarde já é quatro e meia da tarde e o sol quente o sol quente pessoal aqui chove pouco a minha região olha aí aí as galinhas pessoal fica aí com eles e eu fico aqui só olhando é uma terapia pessoal você solta as suas galinhas aqui no terreiro fica aqui coloca uma comidinha né de vez em quando tem um ovozinho olha o frango aí querendo se irmar com a com a galinha aí você solta aqui uma comidazinha para eles olha a encherida para onde vê ela está vendo isso aqui na minha mão pessoal por isso que ela ripa aqui olha aí solta um cheirinho restinho aí aí pessoal você solta aqui eles coloca comida corta uma folhinha de banana o pezinho de banana está ali está quase sem folha que eu fico cortando as folhas para eles aí isso é uma terapia pessoal terapia a gente sai da rotina que eu trabalho eu trabalho o dia todo numa fábrica de açúcar como vocês tem visto aí os vídeos anteriores que eu convido até quem não assistiu ainda assistir os vídeos anteriores eu trabalho numa fábrica de açúcar eu sou motorista de caminhão trabalho com os vários tipos de caminhão mas principalmente eu trabalho com o caminhão guincho caminhão muque aí eu o tempo é pouco só nos dias de folga mesmo como hoje eu estou folgando mas eu trabalho o dia quase todo então nas minhas folgas eu aproveito bastante para estar aqui com meus bichos tomando conta então pessoal o vídeo era esse para não ficar tão grande e você que não é inscrito no canal se inscreva deixe seu joinha você que é novo por aqui se inscreva convido você a assistir os vídeos anteriores tem vários vídeos vários conteúdos pessoal assiste os vídeos anteriores sempre vai ter vídeo de novidade que eu puder trazer de novidade vou trazer para vocês agradeço a atenção de todos vocês fiquem todos com Deus e aí